A chegada da pequena Tainá Cristina ao mundo foi um grande susto para a mãe, Alice, que estava com 37 semanas de gestação. A jovem começou a sentir as dores do parto por volta das 5h50 da manhã e cerca de meia hora depois já estava com a filha nos braços. O que ela não esperava era que a neném nasceria antes mesmo dela ter tempo de chegar ao hospital. O nascimento aconteceu dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros em plena via pública. Chegamos ao local constatando que a mesma já estava com contrações e a bolsa já havia sido estourada. Fizemos o próximo local, colocamos a mesma na viatura e iniciamos o deslocamento para o hospital. Mais 300, 400 metros após a saída da residência, fui informado pelo Cabo Neto que estava como socorrista que a mesma havia entrado em trabalho de parto. Parei a viatura de imediato e começamos a realizar os procedimentos padrões para a questão do parto. Foi orientada a questão de respiração, a questão do procedimento dela e aquela criança veio ao mundo. Foi um parto tranquilo, depois que começou a coroa demorou 2, 3 minutos aproximadamente. Não estava com o cordão umbilical enrolado ao pescoço, diferente de outros que nós passamos por isso. E o parto, graças a Deus, transcorreu tudo normalmente, da mais perfeita paz. Mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Rolim de Moura e passam bem. A criança nasceu com 3,40 kg. Nós que lidamos tanto com a morte, com coisas ruins, isso é um presente para nós bombeiros, termos a grata satisfação de colaborar com o parto. É muito bom, eu queria passar por isso mais vezes. A mãe da menina preferiu não gravar a entrevista, mas permitiu que nossa equipe de reportagem conhecesse a criança e registrasse imagens das duas no hospital. Sargento Adriano, que teve o auxílio de um outro bombeiro no parto, conta que a experiência não foi a primeira, mas que a emoção é única. Quando a criança chorou, já deu um sorrisão lá, meio com lágrimas, mas já de felicidade, viu que a filhinha dela estava bem. Então isso é bom, a gente fez o máximo que a gente pôde, com as condições que a gente tinha. Como você me informou aqui antes, a criança é uma criança muito bonita, não tive o prazer de vê-la ainda, mas assim que possível quero visitar essa criança para dar um beijo nela, poder ver essa criança melhor, porque quando a gente viu ela estava toda enrugadinha, cheia de sangue e tal. Mas diz que é uma criança muito bonita, eu quero visitá-la sim. Obrigado.